Vou por ela Sonha, vem e a mais trabalha Faço uma boa vontade De fazer amor com ela Sonha, quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Vou ter um trabalho com ela Tenha, vem e a mais trabalha Faço uma boa vontade De fazer amor com ela Sonha, quando uma luz se apaga Agora o Luciano...